Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Omega, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E hoje galera, eu vou estar trazendo pra vocês um videozinho de The Sims Mobile Galera, teve uma nova atualização, daí eu decidi começar de novo Não sei porquê, mas eu decidi começar de novo uma nova série de The Sims Porque... não sei, só que isso mesmo Essa daqui vai ser definitiva, eu vou... vou fazer ela até o final Eu espero, né, que eu consiga fazer ela até o final, porque eu nunca consigo fazer merda nenhuma Mas, beleza Bom, vamos escolher aqui nosso personagem... deixa eu ver como ficaria ele assim Nossa, que feio Ele assim Vamos fazer nosso personagem... mais ou menos Bem, mais ou menos Bora aqui em cabeça Bom... acho que esse aqui tá muito feio Deixa eu ver... deixa eu ver... Hum... esse aqui Hum... isso Opa... hum... é, vai esse aqui mesmo Agora... na verdade eu esqueci de mudar o físico É... eu vou deixar o físico dele... hum... deixa eu ver... atlético não... informa... não, informa não Deixa eu ver... esse é definido, aí vai ser uma mão fortinha Caraca, cara, cara... que perna grossa... hum... beleza Não, caramba... quero mudar a perna dele... a perna dele tá gigante... deixa eu ver... cor... forma do corpo... eu queria mudar essa perna, mano... não tem como mudar a perna, mano... olha o tamanho dessa perna, cara... que ridículo... É... É... com isso Ai, cara... deixa eu ver se é por causa do corpo dente... deixa eu ver... Não Mano, mas que merda, cara Que perna, ridículo Bom, enfim O nome dele vai ser Ricardo Que nada Vai ser Batata Por quê? Porque sim Batata Batata o quê? Vai ser batata Sei lá Deixa batata só usar mesmo Não sei Não tô com criatividade hoje Armário Partes de cima Cara, eu amo essa blusa De verdade Ah, vai lá mesmo Eu gosto dela Vermelho Amarelo, ele é uma batata Amarelo Laranja Ah, deixa assim mesmo Agora voltar A parte de baixo Uma coisa que diminui o tamanho dessa calça dele Quer dizer Da calça, não Ah, mas esse punk Deixa assim Tá bom Tá ruim não Calçados Se não tiver nenhuma legal Eu não escolho essa Ah, vai ser isso Deixa eu ver meias Ah, não Deixa assim Óculos Ele vai usar um óculos preto Mano, esse cabelo dele Esse pau Acho que combinou com ele Mano Só que ele tá muito com cara de viado Eu não quero fazer viado Tá, cabelo Ó Caramba Armário Cabelo tinha que dar Cabelo tinha que estar em DNA Cabelo Nossa Deixa eu ver Não Esse aqui era o cabelo Do nosso personagem antigo Cabeça de tigela Me lembrou alguém Cara Tu vai ficar feio De qualquer forma Meu amigo Então Bora ficar feio Assim Não Tá parecendo Felipe Neto Ah, deixa escuro mesmo Beleza Já fizemos tudo Que tinha que fazer Nesse vagabundo Então vamos embora Let's go Galera Eu não tava fazendo vídeo Aqui Ah, já deu Eu não Desisto De ver Sei lá De falar toda hora Uma desculpa diferente Cada hora que eu ver Que você postar vídeo Simplesmente Eu não pude fazer Isso Ó A gente tem O nosso bicho É, quer dizer O nosso bicho não A gente tem A vida do Jorge Ferrado Só que Eu vou começar A vida do Batata Casa fodida Como sempre Chuta essas caixas Próxima Dá vontade De construir Um forte Mas vamos Arrumar essas caixas O que está De esconde Debaixo desse Lençol Caraca Olha o quadro dele Eu nunca tinha reparado Que tinha um quadro É, do sim Que a gente criava Na parede Caraca amigo Tu é feio Na moral Vambora Feio não Seu horroroso Meu Deus Este lugar Não Como já foi Como devemos Como não Da última vez Eu fui o quarto Não é Ou o banheiro Caraca A mijada A privada Estava mijando Para fora Tem como mijar Para dentro Seu animal Catálogo Vamos botar Uma toalha Aqui Não Aqui não Aqui Aqui está bom Deixe uma toalha Deixe uma toalha Para combinar Com o banheiro Oh caramba Aqui Deixe uma toalha Assim Para combinar Com o banheiro Agora Agora Próximo Deixe aqui Prontinho E agora O box Eu sempre gosto de deixar o box Aqui Porque é o melhor lugar Na minha opinião Beleza Vambora Esse lugar tem potencial A Laura do caixão Se souber Quem é a Laura Do caixão Deixe nos comentários Oi Eu sou a Laura Bem-vindo A vizinha O cara está falando De panda Discutir sobre A casa dos sonhos E revelar História emocionante Eu vou discutir Sobre a casa dos sonhos Porque não tem Merda nenhuma Como história Oi Um dia Não sei Caguei Beleza Vuma Pode parecer ser Um jardim botânico Não me diga Bem-vindo A área Jardim botânico Não Acho que deve ser Um Sei lá Uma pracinha E aí Vamos entrar Na carreira De barista Legal Caminho do café Com leite Já sei Iniciar evento Iniciar evento O seu Merda Pronto Olha como é Habilidoso Nosso menino Dar café Ao cliente Hum Gostinho De bosta Vamos Limpar Limpar mesa No momento Estou usando A mesa De jantar Ficar de Bobeira Com o colega Pronto No lugar Dessa mulher Antes era um homem Não era Que era o dono Desse café Acho que era Vamos voltar Para casa Estamos Mandando Bem Geladeira Amigo Na boa Não tem Lugar Para nem Botar Fogão Só que Eu boto Na geladeira Primeira Mobília Dedicação Nas reformas Acho que Vou gostar Daqui Já estou Começando Calma aí Estou começando A me sentir Em casa Porque é Sua casa Seu animal Agora que Estamos nos Ambientando Podemos começar A cumprir Missões Missão Um bom Recomeço Falta um Incômodo Mágica Mano Eu não gostei Desse Carpete Rojo Ok Já sei Beleza Aproveitar o dia Hoje é Hoje é o máximo Concluo outro Evento Cumprimentar Os vizinhos Deixa eu ver Você mesmo Amigável Eu acho Eu acho que Eu já conheci Esse cara Eu acho Sei lá Missões Duas Cumprimentar 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 Vizinhos Agora Qualquer outro Evento Mas não tem Outro evento Caramba Calma aí Eu quero mudar Esse carpete Eu quero muito Mudar esse carpete Comodos Não Como que muda o chão Do comodo Aqui Entres para casa Comissão Comissão de carreira Não Ah Caguei Eu tenho Down Um evento Ah Dá para fazer Um evento De amigo Não é Aqui Batata Vai terminar Sozinho Maravilhoso Compartilhar Sucesso Recente Iniciar Uma amizade Pronto Seu merda Agora Você vai Bater papo Nossa Que merda É essa Não é Para ficar Tão perto Assim Não Caramba Blublo Blubas Águia Vou fazer Esse rosto Saboroso Mano Mas que merda De bicho É esse É umas Estude de conhecer Quer passar o tempo Comigo De novo Outra hora Claro que não Que história Conversas de gag Uma história De amizade Aliança gag Parceiro de esportes Amizade eterna Para sempre Fãs de arte Trilha sonora Igual Iguals Mas diferentes Não Não Outro dia Por favor Miseria adora Companhia Não Que merda Eu vou Escolher Esse aqui Ao invés de gag Gags Que merda Meu bicho É Viu outro dia Episódio Série famosa Da famosa De fantasia Aquele final Foi tudo Claro que sim Chamei o pessoal Para assistir Você precisa Ver na próxima Oba Espera Que tem E você tem O jogo Da série Famosa De fantasia Vem jogar Prontinho Subiu de nível Novas recompensas Dos bloquinhos Parece ótimo Se vier pensando Naquela personalidade Que você acha que eu tenho Que tipo de personalidade Você acha que eu tenho Uma merda Bem merda Tipo mesmo A outra Eu não lembro O que a gente Botava Mas eu acho Que vamos O bom Para ele Seria Extrovertido Mas como a gente Não tem isso agora A gente vai botar Não tem azarado Então vai ser Sortudo Sorte a sua Faça um intervalo Que dia Produtivo Faça um intervalo No sofá Beleza Relaxar O cara saiu daqui Pensando Batata Foi impressionante Bicicleta Maravilhoso Receber Informar Sobre os eventos Atuais Cumprimentar De novo Mano Primeiro retardo Que apareceu Na minha frente Vai ser Cumprimentado É a Marta Tem como dizer Tchau Eu não quero Nada com a Marta Tapreula O que você está fazendo Atrás da minha casa Senhor Senhor O que esse maluco Está fazendo Atrás da minha casa Caraca What Tá, beleza Pronto Cumprimento As vizinhas Não Já fiz A venda Ah De novo Faço Terminal No sofá Informe-se Sobre os eventos Atuais Beleza Trabalhar É muito divertido Segredo Para ter um ótimo dia Para fazer um evento Trabalho Não necessariamente Do trabalho Mas Fazer um trabalho Quanto tempo de vídeo Já deu Ô moço Você segue Você quer ficar aí Beleza Bom galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Acompanhe os próximos vídeos Do canal Valeu Falou E até mais Fui Tchau 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 Tchau